Vai sair muita gente daí, viu? Serra. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Não dá cara não. Pegaram o Elite. Bora se aproximando, mas não vai correndo não. Boa. Fiquei com um de vida. Tô correndo agora. Saiu gente. Tão passando. Peguei um. Tô voltando aí por trás. Tô voltando aí por trás. Tô voltando aí por trás. Tem mais. Elite, 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 Elite. Sai, 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 sai. Tá pegando fogo, mano. Alveja, 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 alveja. Pronto, boa. Tem mais gente aqui, Kira. O cara já veio aqui, Botkoff. Pegando fogo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, entra lá. Morrendo a granada incendiária. Que merda. Jogou a granada. Onde tá, onde tá, onde tá? Fox pra E. É o que eu vou vir, né? É um trowel. Obrigado. O cara tá dando a volta. Ah, morreu. Ah, morreu. A outra. Mais um. Aonde? Pegamos, ó. Ah, mais um. Atrás, atrás tem. Mataram. Aqui embaixo, aqui embaixo da escada. Embaixo da escada. Tem mais um, tem mais um. Suporte. Boa. Cara, a 8.25 tal. O pitel dos pitéis, mano. Tá de 12. Subiu escada, subiu escada, hein? Não, ela tá bem melhor. Ela tá bem, 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 bem melhor. Tá lá dentro da coisa. Tá, tá de 12, hein? Cuidado. Boa. Aqui embaixo de mim. Tem mais ali atrás. Ah, não. Tá no apartamento. Tem um no apartamento de cada lado. E um aqui embaixo. Tem mais um aqui. Caralho, que bela granada. O cara jogou. Mais um aqui. Morri na incendiária. O cara tá no meio da eco aí. Tá de granada, anti-dunk na mão. Correu. Correu. Boa. Traz de mim aqui. O médico passa a me reviver. Peraí, Wallace. Nossa, velho. O médico passou no meio da eco ali na rua, cara. 8 metros de mim. Ele passa e vai embora. Eu não sou a bescada de revista. Queime, queime. Queime. Queime, cara, velho. Caramba, velho. Sai daqui, Kira. Sai daqui, que o negócio... Gente, eu morrendo aqui. Vai rolar o sorteio, viu? Shalom, velho amigo. E aí, xedeira. Shalom pra ti também, querido. Não pensei que eu não ia matar, não, cara. Ia ficar depressivo. Morri pra granada. Tá gente aqui na frente. Aqui embaixo tem. Peguei, achou... Nossa, o tanque. O tanque me fudeu já. Morri dentro dessa casa, homem. No meu corpo tem um cara com a T. O tanque nasceu na minha frente. O tanque já tá recuando lá pra trás. Esse é... Corajoso mesmo. É. Recuo demais. Eu até troquei de kit aqui, mas não vai dar. Eu vou de assalto também. Tô me apaixonando, hein. Tô recuando. Já me viu. Eu espotei ele. Não tem como. Tô de... Tinha duas... Coviflows, eu já gastei. O resto é dinamite. Foi o kit que eu peguei no chão. Horrível, por sinal. Peguei um sniper escapando aqui. Ai, ai, cara. Quem tá me atirando? Gente, vão falando aí no chat, porque... Eu morrendo. Vou apertar Roll It. E a gente vai ver o TBzera ganhador. Não, a gente vai ver um ganhador. Desculpa. Pariu, o cara... Ah, deixa eu escapar ao vivo aqui. Eu só tenho viciado. Ah, o cara veio baixar aqui. Dá pra rever? Dá pra rever? Olha essa arma, cara. Não, no NTC. Que porra foi essa? Eu não sei. Alguém tem vida, hein? Valeu. Que tiro foi esse? Nossa, já veio no trem, já. Nossa, parabelo supressivo é trollagem. Ai, ai. Tá doido. Quintei dessa arma. Os caras tão pegando o Alf bravo, hein? Bora voltar. Vai voltar. Ih, adivinha quem tá no trem? Vou dar só uma dica. É BTK. Você tem uma chance pra falar ao vivo na live aí. É o... O grosso? Ele é grosso? É, 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 é. Holy shit, motherfucker. Tá foca... Bootykoff, joga a vida pra trás. Isso, thank you. Tá me trolando. Tá me trolando. O trem, meu Deus do céu. Olha aí. Olha o trem. Vim do apartamento. Aqui em enxargo. Tem, apartamento tem. Tô vendo. Peguei um, tem mais, Nígola. Antes de eu morrer, eu vou te levar. Posso fazer o sorteio? Ou o Akira vai me ressar? Bora ver. Será que vai ser agora a hora do sorteio, galera? Ou o Akira vai me ressar? Ih, Akira me deu a segunda chance. Só lamento. Vou jogar um chubo grosso ali no chubo grosso. Nossa, tem um assalto bem à direita. Bem à direita. Part damage. Ai, 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 ai Agora que eu tô aqui, aaaah, não! Nossa, levanta e corre. Diz isso pro trem, diz isso pro trem, cacete! Levanta e corre, cara, vê o trem levantar e correr, não conseguiu, não conseguiu e foi destruído. Só chora! Chó-chora! Vai daí, tu também, chó-chora tu também. Eu tô com sangue no olho, cara, tu não tá entendendo, tu não tá entendendo. Eu quero fazer o sorteio, mas... Aquilo não deixa eu morrer, vocês não deixam eu morrer, é porque eu jogo em squad, pô. Porque sozinho eu sou um lixo, em squad a gente joga pra caralho, entendeu? Aí fica, olha o Hacker, olha o Hacker! Mal ele sabe, mano. Hacker é poder do esquadrão. Hacker é psicológico. A gente tava pegando o Eco. O time inteiro chegando aqui. Hacker é psicológico! Hacker é psicológico! Continuo avançando, mano. Cara, eu vi alguém aqui, ou foi impressão minha? Eu vi alguém aqui. Sabia. Eu tinha visto alguém aqui. Não, não, não. Eu não esqueci o que é o Tank. Ai! Vou dar a volta aqui na maior cara de pau. Não, o Tank não me aguda. 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 Obrigado. Tá o Tank com cobertura. Ué? Ai, tá aqui tudo. Ai, ai, vou morrer. Ai, tinha 2 na merda, velho. Em cima e embaixo. 2 em cima. Tá bem na janela. Tá bem na janela. Subiu tanta gente, meu amigo. Gente, parece que não. Não, mas quando eu morrer, vou fazer o sorteio. Assim que eu morrer, vou fazer o sorteio. Fiquem aí. Eu não esqueci, não. É que eu só não morri. É por isso. O cara podia até me matar. Não matou porque não quis. Entendeu? Tá aqui na vielezinha. Nossa, tem muita gente atrás na Echo, cara. Tem mais um aí. GG boy. Dá munição, hein. Valeu. Neves! Bem-vindo aí, meu querido. Tudo certinho contigo, cara. Olha aí. O chat é seu. Use da forma que você achar melhor pra xingar, pra... Seja do que você quiser, viu? Sugestão, crítica, whatever, mano. Não. Não, eu não tô muito. E, ó, Neves, tá rolando sorteio aí, cara. É só escrever alguma coisa no chat aí que tu vai participar do sorteio de um joguinho indie. Alô? Alô? Não. Não, não está demandsão. Não. Queira. O Eco tá caindo, velho. Vai estar cheio. Bravo, bravo. A gente tá muito longe de Eco. Para si, é o que você pudesse despertar. Ante! Entrou um médico no apartamento. Morri Tinha vários aqui no apartamento em cima E aqui ele vai me dar mais uma chance Acho que ele vai me dar mais uma chance Obrigado Kira Pra quem tem preconceito Era carregado por uma mulher Não, mano E não tenho vergonha Tenho orgulho, é diferente Morri, agora é pra sempre Mas deu pra fazer um run de 37 barra 1 Tá bom Bora fazer o sorteio aí galera É... Chegou E agora é pra fazer um run de 37 barra 1 E agora é pra fazer um run de 37 barra 1 E agora é pra fazer um run de 37 barra 1